Olá, amigos do Liberdade da Estrada. Aqui é o Diogo Costa. Estamos em Londres, na Avenida The Strand. Vocês estão vendo esse prédio aqui atrás de mim? Pois é, esse prédio hoje é um hotel, mas no século XIX ele era um anfiteatro. Na verdade, foi por esse anfiteatro que passou a história da liberdade da Grã-Bretanha e do mundo. Nos anos de 1840, a Liga Ante-Escravidão se reunia aqui para discutir as ideias que iam acabar por abolir a escravidão mundial. Foi aqui que em 1846, Richard Cobden e John Bright se reuniram com mais 4 mil pessoas para discutir as ideias que iam levar a abertura comercial da Grã-Bretanha e do resto da Europa. E se você acha que essas ideias de liberdade individual e de liberdade econômica estão desatualizadas, bom, se atualize no Liberdade da Estrada. Essas mensagens estão muito vivas e vão passar por Belo Horizonte, no IBMEC e por várias outras cidades brasileiras esse ano. Não deixe de participar, se inscreva, leve seus amigos e faça parte você também desse novo capítulo da Liberdade Humana. Um abraço!